Eu queria explicar um pouco melhor essa questão da sindicância para o pessoal, porque é uma atividade que principalmente o oficial e o sargento mais antigo, o subtenente ali, o primeiro sargento, eles praticam com grande frequência. Então, o que é uma sindicância? Porque muita gente já me perguntou isso. Uma sindicância, pessoal, como o tenente Pereira explicou anteriormente, ela basicamente é um processo administrativo, é um ato administrativo que vai buscar apurar alguma coisa que aconteceu no batalhão ou que envolve militares. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Pereira, aí eu vou pedir para você também lembrar de um exemplo que você já passou. Por exemplo, vamos supor que estava tendo uma missão e nessa missão o motorista da viatura se envolveu num acidente de trânsito. Então, ele foi lá e bateu a viatura num carro civil. O que é que acontece? Isso aí gerou um dano, gerou um prejuízo, às vezes gerou alguém ferido. Para que seja apurado o que realmente aconteceu, se o motorista teve culpa, se a culpa foi dele e do chefe de viatura, ou foi só do motorista, para saber o que aconteceu, o comandante do batalhão abre uma sindicância e aí ele fala, estou falando em palavras simples aqui para vocês, e aí ele determina que um oficial seja responsável por aquela sindicância. Ele fala assim, ó, tenente Pereira, eu quero aqui que você descubra o que aconteceu nesse acidente. Eu estou falando aqui de forma simples. Então, aí vai lá o tenente Pereira e ele vai montar todo um processo para ouvir as testemunhas, para, enfim, apurar realmente o que aconteceu, para que o comandante do batalhão possa tomar uma decisão assertiva, uma decisão correta. Então, um exemplo de sindicância aqui. Você lembra de outro aí, Pereira? Não, é exatamente isso. Na verdade, isso é o que mais acontece. Por exemplo, também, dano erário. Você tem um material sobre a sua responsabilidade, supomos que você cautelou um GPS, e aí você quebra aquele GPS, vai apurar. Por que você quebrou? Foi numa operação? Ou realmente foi falta de zelo? Se foi falta de zelo, resta apurado que você vai ter que arcar com esse dano. Então, assim, é para apurar os fatos e descobrir o que motivou aquilo. Então, é algo que é muito detalhista. Por exemplo, teve uma situação de uma vez de um militar que teve um acidente de moto saindo do quartel. Na hora que aconteceu o acidente, ele não tinha habilitação. Quando iniciou a sindicância, ele já estava habilitado, que era bem nesse período. E aí, depois, a gente provou, a gente conseguiu comprovar, né? Falei, poxa, na sindicância ele está com habilitação, mas no ato do acidente, ele não estava habilitado. Então, esse militar, ele não tem um amparo jurídico pela legislação de fazer juiz, né? Por exemplo, supomos que ele perdeu aos direitos dele. Se ele perdeu uma perna. Felizmente, o camarada, ele não seguiu a legislação. Então, sindicância é uma das atividades administrativas ali, tá? Que faz parte do leque de atividades que o oficial, normalmente, ele cumpre em um batalhão. Que faz parte do leque de atividades que o oficial, normalmente, ele cumpre em um ato do leque de 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 ato.